Toda quinta-feira a emoção toma conta do nosso programa com mais um grande nome da TV sendo homenageado aqui no Memória Nacional. E dessa vez Miguel Falabella relembra a longa trajetória rechada de papéis marcantes de vida pelo ator Sebastião Vasconcelos. Ele ficou conhecido por seus personagens sérios, durões e mal-humorados. Homens de vida árdua, mãos calejadas, carregadas de sofrimento. Mas o paraibano de Pocinhos, Sebastião Vasconcelos, era na realidade um cabra determinado e apaixonado pela sua arte. Vamos começar as despedidas. Sua estreia na Globo foi em 66, na novela O Shake de Agadir. Logo depois O Grito, onde ele era um personagem-chave, Sebastião, o zelador do edifício Paraíso. A notícia se espalhou logo, né? Muitos desses aqui estudiam o grito também e vieram para cá. Depois foi a vez de Tenório Tavares em Saramandáia, um coronel influente, viúvo e pai da Zélia, papel de Ana Magalhães. Eu sempre achei, no princípio, que o seu lugar era ao lado do seu marido. Mesmo achando que ele não te merecia, como sempre achei. Já em Morte e Vida Severino, especial vencedor do Emmy Internacional de 1982, Sebastião era o mestre Carpina, a quem coube a missão de salvar a vida de Severino. Personagem de José do Muro, um retirante nordestino que perde a esperança de um destino melhor. Severino, retirante, deixa agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. Em Grande Sertão Veredas, uma das minisséries mais festejadas da nossa televisão, Sebastião Vasconcelos se paramentou todo para representar um valente jagunço. Os irmãos sabem que, em tempo de decisão, eu chego sempre. Enquanto não tem comodidade de acomodação, eu ofereço. Obrigado. De volta às tramas urbanas, em 86, virou pai do protagonista cristiano, Tony Ramos, em Selva de Pedra. Um religioso que levava sua família para pregar em praça pública. Aqueles que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Eu tive a honra de trabalhar com ele nessa novela e era realmente um ator e um colega excepcional. Outro sujeito de ideias firmes foi o salvador, pai de Raquel Ascioli, em Vale Tudo. Vou virando e pirando os maiores... Fátima, eu respeito! E bem que ele tentou educar a neta com seus princípios éticos, mas tanto esforço para consertar aquela peste da Maria de Fátima foi inútil. Princípio, dignidade e honra não são palavras abstratas, não, Fátima. Eu queria que você entendesse isso muito bem, minha neta. E ao tomar o rumo de Santana do Agreste empunhando seu cajado, Sebastião se transformou em ninguém menos que o pai de Tieta e Perpétua. Você me respeite! Interesseiro, já esteve e expulsou de casa a filha de 18 anos e depois só a perdoou para viver às custas do dinheiro dela. Aqui é o dinheiro que você me mandou! Olha aqui, ele é teu! Eu estou te devolvendo! Leva! Outro explorador de filha surgiria no episódio Nossa Senhora dos Oprimidos, escrito por mim e Maria Carmen Barbosa, para a série Delegacia de Mulheres. O pai da milagreira Fátima cobrava dos necessitados que a procuravam. E ele se arrepende de tamanha crueldade. Filha, fale comigo, filha, fale. Pai. Me perdoe, filha, me perdoe. Sensível e atormentado, era seu personagem em felicidade. João tentava em vão vender e até doar seu piano de estimação. E para desespero da esposa, ele acabou dando fim à própria vida, levando junto seu objeto de adoração. Já numa outra praia, Sebastião teve a oportunidade de compor um tipo mais solar. Assim era o pescador Boa Praça e pai das gêmeas, Ruth e Raquel, na novela Mulheres de Areia. A Raquel tem jeito de filha única, que é chique, cheia dos trintas. É que a Isaura não gosta de ficar comentando. Mas a Ruth é professora, estava dando aula numa fazenda. E agora voltou e vem morar com a gente. E a gente lembra do tio Abdu, que de tão rabugento chegava a ser cômico. Cheio de regras e palavras de ordem, tudo isso na novela O Clônico. O profeta condena as mulheres espetaculosas que andam pela rua se balançando e fazendo exposição de sua figura. Mas de vez em quando, cometia um haram, um pecado. E caía na tentação de sonhar com uma mulher espetaculosa em especial. O último trabalho do ator na TV Globo foi na novela Cabocla. Curiosamente, na mesma história em que tudo começou 45 anos antes. Ao lado da saudosa Glaucio Rocha, ele viveu Luiz Jerônimo na primeira versão da trama na TV Rio, em 1959. Nessa terceira versão da história, Sebastião não era mais o mocinho Luiz Jerônimo, claro. Ele era Felício, o pai de Tobias, vivido por Malvino Salvador. Mas, filho, eu te pensando, a gente precisava arranjar alguém pra me ajudar aqui no sítio. Logo, logo eu vou estar aqui pra ajudar o senhor. Depois de tantas histórias boas que contou, tantas vidas que desempenhou com maestria, esse conto verídico teve seu epílogo em 2013, quando ele nos deixou aos 86 anos. Mas engana-se quem pensa que esse foi o ponto final desse caos. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar o seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida, explodida. Mesmo que seja assim, pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo que seja uma explosão como a de há pouco, franzida. Sebastião Vasconcelos escreveu definitivamente seu nome, na memória nacional. Eu acho que está na minha hora. Eu acho que está na minha hora.